Seguinte, estamos de volta em Dragon Ball Xenoverse 2, na missão paralela da DLC 8, Luta das Fusões, Vedito contra Godita. Para ativar a batalha extra, é necessário finalizar a missão em menos de 10 minutos. Feito isso, você lutará contra Vedito e Godita. Ao derrotar o Godita, é possível conseguir a técnica Dissipação de Ataque e o traje do Godita Super Saiyajin Blue. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima! Atos, não é suficiente! Atos, não é suficiente! Há mais, há mais! Há mais em minha poder, tem mais. ... 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 O que é isso? 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 Eu perdiço essa coisa! Vai! Vámona! O que é isso? Eu fiz o que é isso! O que é isso? Eu vou melhorar tudo isso. Vegeta, só restas. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Só como você vai conseguir? Você está planejando me surpassando?